O que é que você deu, Jota? Você! Podcaverna Podcaverna Olá, galera. Em alguns dias o Podcaverna vai estar de volta. Pois é. Agora, além do podcast que você já conhece, teremos também um canal no YouTube, Na Cozinha do Podcaverna. Então vai ser um canal de culinária. Não. Não? Então vai ser um canal sobre baixistas e bateristas, né? Na cozinha. Não. Não? Não. Ah, então... Ah, então vai ser um canal onde a gente vai conversar com os nossos convidados, vai mostrar os bastidores dos nossos episódios e a gente vai cozinhar. Pois é. Então enquanto a gente conversa com a galera, a gente prepara uma receita com o nosso convidado. É isso aí. Então vocês vão aprender a preparar coisas muito legais, como por exemplo, fazer torradas. Pipoca. Ferver água. Entender os mistérios do bolo solado. Mas e o podcast? Ah, o podcast vai continuar lá no nosso Podcaverna normal, lá no site que vocês já conhecem. E a gente vai continuar com os nossos mesmos papos, com os convidados. Não só os mesmos, mas eles voltam também. Bom, então é o seguinte, fica ligado, entra lá no nosso site, www.podcaverna.com.br, se inscreve aqui no canal pra ficar sabendo quantos vídeos entrarem no ar, e acompanha a gente nas redes sociais. Quais são, Marquinha? Nosso Twitter, arroba o Podcaverna, nosso Facebook, arroba não, é. O Twitter é arroba, o Twitter é arroba, né? É isso, é isso. No Instagram, arroba o Podcaverna, e o Facebook, barra o Podcaverna. É isso aí que você acha mais aí do que. Beleza, os links estão na descrição aí do vídeo, é só clicar e acompanhar a gente lá. É isso aí. Podcaverna, 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 Podcaverna. Saúde, ó o Podcaverna. Se chamar de YouTuber, eu vou dar porrada, hein? Não é porque tá de óculos que é YouTuber. É bom que eu alfineto o Alfinipineto, porque eu não gosto dele mesmo. E essa parte não gosta. Ninguém gosta desse cara.